Mais uma vitória e mais uma vez que o campo fala com a gente, né? Esse quadro é pra trazer alguns insights que a gente viu dentro de campo. E, cara, eu queria falar, fazer um breve resumo sobre a atuação do Atlético. Eu achei uma atuação ruim, tá? Eu acho que o Atlético jogou mal. Pra essa semana aí que eu vou ter, sei lá quantos dias, até o jogo contra o Cruzeiro pra produzir conteúdo, eu vou sofrer pra tirar tema porque realmente foi uma atuação abaixo. Mas dentro dessa atuação abaixo, dentro desse jogo onde realmente o Atlético deixou a desejar, eu acho que a gente tá começando a ver um Atlético com senso de urgência maior. E eu acho muito importante isso no Campeonato Brasileiro. Porque o Campeonato Brasileiro, ele não vai esperar você jogar bem. O Campeonato Brasileiro não vai esperar você ter uma grande noite. O Campeonato Brasileiro não vai deixar você estar numa situação de inspiração, maior do que qualquer outro. O Campeonato Brasileiro, ele vai te cobrar ali toda semana. Ele vai te cobrar toda semana. Ele vai te cobrar toda semana. Ele é aquele dono de apartamento chato, né? Que fica cobrando ali um inquilino. E assim, nesse jogo contra o Vasco, assim como o Bahia, eu vi um Atlético preocupado muito mais em dar o resultado, depois jogar bem. Acho que o Atlético foi bem contra o Bahia. Acho que o Atlético, mesmo fazendo uma má partida, teve situações interessantes contra o Vasco. Mas, principalmente, um Atlético que soube vencer jogos. Soube que, vencendo jogos, era a maior chance dele subir na tabela, dele se estabilizar, dele ter semanas de tranquilidade. E acabou conseguindo fazer isso, sabe? Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Cupom 3 pontos na KTO te dá direito a 20% de bônus. E chegou a hora, né? Da gente falar cinco grandes notícias que o Atlético presenciou dentro de campo nesse jogo contra o Vasco. E a de número 5 é falando sobre o Lucas Esquivel. Acho que o Lucas Esquivel, ele arrumou o lado esquerdo da defesa do Atlético. O Lucas Esquivel é um jogador de muita qualidade na saída de bola, de muita sobriedade. Eu acho que a gente tem um aspecto na nossa defesa que a gente tem no Zé Ivaldo, um cara muito empolgado. No Pedro Henrique tinha um cara muito empolgado. Então, se você tem um cara que consegue baixar um pouquinho essa empolgação da defesa do Atlético, você sai ganhando. E eu vejo o Esquivel um cara muito sobre, um cara muito tranquilo, um cara de um nível de assertividade muito alto. É difícil você ver o Esquivel errando. E quando erra, ele logo depois, ele se propõe a consertar. E, principalmente, o Esquivel variando bem. Quando o Atlético precisou ter uma saída de bola mais apoiada, que ele fosse lateral, ele conseguiu ser. Quando o Esquivel foi esse cara de compor essa zaga com três homens e ele sendo homem pela esquerda, ele também conseguiu ser. E acho que ele fez bem os dois papéis. Eu até cheguei a falar, depois do jogo contra o Bahia, que eu ainda estava querendo ver um pouco o Esquivel um pouco mais firme, mas acho que nos últimos jogos ele deu boas respostas. Acho que a gente tem 66,66% da zaga do Atlético arrumada. Esquivel e Thiago Heleno, acho que hoje são incontestáveis. Falta esse zagueiro pela direita. Na teoria, o Kaká pode ser o Kaique, pode ser o Zé, pode ser o Matheus, pode ser, mas acho que esses dois, eles estão garantidos pelo lado. Número 4. Mais um jogo sem sofrer gols. Segundo jogo seguido. E acho que é uma vitória muito grande para o Atlético, dois jogos seguidos sem sofrer gols, sabe? É uma vitória muito grande para o Atlético, depois de tudo que o Atlético viu na temporada, depois de toda a instabilidade defensiva, depois do sacrifício que foi durante muitos momentos que o Atlético conseguisse um clean sheet. E acho que esse clean sheet pode ser dividido, né? Pelas boas defesas do Bento, pela boa atuação em algum momento da zaga do Atlético e principalmente pela ruindade do Vasco. A partida que o Figueiredo fez foi um horror. Mas assim, eu fico feliz pelo Bento quando foi cobrado mais uma vez e exigiu muito bem, um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. Acho que está muito equiparado ali com o Lucas Perri, os dois estão muito próximos. E é isso. Quando a gente precisar do nosso goleiro, acho que saber que a gente pode contar com o Bento é muito grande. A gente soube semana passada que o Bento deve ficar até o final da temporada no Atlético. Então, assim, grande notícia a gente ter o Bento até o final da temporada. Grande notícia a gente ter um Bento agarrando em tão alto nível até o final da temporada, sabe? Número 3. Número 3. Primeira vitória fora de casa da era Wesley Carvalho. As vitórias antes tinham sido contra Bahia, tinham sido contra Corinthians, tinham sido contra Alianza Lima. Wesley Carvalho agora ganha do Vasco fora de casa. Adversário frágil, adversário fraco? Sim. Isso explica um pouco por que a vitória aconteceu? Também. Mas eu acho que motiva, sabe? Eu acho que motiva. O Atlético tinha um tabu muito grande em São Januário, o Atlético tinha dificuldade muito grande de vencer jogos em São Januário e acabou que... Essa vitória é muito importante para a sequência do Atlético, para se estabilizar no G6, para dar um recado que a gente pode ganhar jogos fora de casa. Daqui a pouco a gente também tem um jogo contra o time da parte de baixo da tabela, que é o Santos. Daqui a pouco a gente enfrenta o Goiás, todos os times ali que lutam para não cair. Então, ganhar do Vasco, acho que já nos posiciona bem para ganhar de Santos, para ganhar de Goiás e sempre acertando arestas. Não foi uma atuação incrível, mas foi uma atuação que eu acho que a gente pode, pelo menos pela vitória, tirar um bom ensinamento. Então, o Wesley começa a transformar boas atuações em resultados, não que tenha sido uma grande atuação, mas pelo menos soube fazer com que seus principais jogadores garantissem o resultado. É um privilégio ter Vitor Rocha, é um privilégio ter Bento, é um privilégio ter Fernandinho, que esses caras continuem revertendo vitória, bons resultados e vitórias, e maus resultados e vitórias também. O importante no Campeonato Brasileiro é sempre estar ganhando. Número 2, Christian mostrando mais uma vez o lado decisivo. Dia após dia, a gente fala desse lado decisivo do meio campo do Atlético, que tem, sei lá, quantas várias e várias e várias e várias participações em gol, sabe? Participações em gol que eu acho que são importantes para a construção desse Atlético como um todo na temporada, participações em gol em momentos muito decisivos, participações em gol para dividir a responsabilidade ali com o Vitor Rocha, que todo mundo sabe o quanto eu gosto do Christian. Eu sei reconhecer que não foi um grande jogo do Christian, porque não foi um grande jogo do Atlético como um todo, e acho que isso refletiu no Christian. Mas vi um Christian crescendo de desempenho no segundo tempo, e essa alternativa de estar sempre ou pelo lado ou por dentro, acho que confunde a marcação, e acho que o movimento do Christian para estar em uma zona de finalização, deixando o coelho aberto, foi muito interessante, porque acho que a marcação fica em dúvida. Onde esse cara vai estar? E o Christian estava no lugar certo, na hora certa, acertou um belo chute, logo depois saiu machucado, aparentemente nada demais, mas é um Christian que mostra uma capacidade muito grande de decidir os jogos. É um cara que tem uma média de gols no Atlético, por exemplo, maior que o do Bruno Guimarães. Já fez gol em Libertadores, já fez gol em Copa do Brasil, já fez gol em Campeonato Brasileiro, já fez gol em Paraná, já fez gol em Sul-Americana, já fez gol em momentos decisivos dessas competições, por exemplo, se eu não me engano, a primeira vitória na altitude do Atlético contra o Jorge Wilstermann, teve gol do Christian, classificação contra a LDU na Sul-Americana, teve gol do Christian, e, assim, vitória contra o Vasco e o São João do Área depois de muito tempo, é, teve gol do Christian depois de muito tempo mesmo, né, nunca tinha existido, então, assim, decisivaço, decisivaço. E pra mim a grande notícia, e pra mim a grande, é, o grande motivo do Atlético ter vencido o jogo foi esse aqui, Fernandinho e Vitor Roque funcionando muito bem, eu vou fazer um vídeo ao longo da semana mostrando taticamente, mas foram dois gols basicamente iguais, né, dois gols onde o Fernandinho achou o Vitor Roque em progressão, no primeiro, Vitor Roque da assistência, no segundo, Vitor Roque sofre o pênalti, é, uma arma muito potente, né, porque o Fernandinho tem muito essa qualidade de passe, e o Vitor Roque tem muito essa capacidade de explorar a profundidade, então, acho que pode ser uma arma muito letal pro Atlético na sequência da temporada, acho que pode ser uma arma muito importante pro Atlético na sequência da temporada, e vejo que isso define um jogo, né, a qualidade dos jogadores do Atlético definiu o jogo, há pouco mais de duas semanas a gente tava chorando porque a qualidade dos jogadores do Flamengo definiu o jogo, agora a qualidade dos nossos jogadores define os jogos contra o Vasco, é assim a hierarquia do futebol brasileiro e o Atlético tá na parte de cima dessa hierarquia, valeu rapaz, tudo junto, é nóis, abraços.